Eita, vamos sucesso aí, raíssar, rodada pra vocês, essa é demais, sucesso! A senhora, quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele medo de um safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô de cabana two and two, fico impregnável dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avise a ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avise a ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Puxa senhora, sucesso! Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô de cabana two and two, fico impregnável dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avise a ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avise a ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar 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 Alguém que já botou outro no meu lugar